Abertura Vamos fazer um pequeno bate-bola aqui? Cicão, como é que está sendo para você? Aliás, qual a sua relação com o Marcelo Tijolo? Todo mundo diz que ele é meio maluco. Qual a sua relação com o Marcelo? Meio maluco? O Tijolo, eu conheci ele há muito tempo, né? E conheci ele através de um torcedor antigo que estava sempre lá na gávea, que é o Bocão, que é um dos compositores lá da vila. Parabéns aí ao Bocão, que ganhou o lindo Sama do Arlindo, do Martinho. Derrubou a minha beija-flor, mas valeu. Porque eu sou desculpa. Mas foi bonito. Então eu conheci ele através do Bocão e tal, ficamos amigos. Depois nos encontramos ele trabalhando com o Chiquinho da Mangueira, na Suderge. E a gente fez um projeto juntos aqui com o Centro de Futebol. E ele estava naquela campanha em relação à questão da famosa Taça das Bolinhas da Copa União. E eu dei maior força para ele, com a torcida. Se é movimento da torcida tem que ir em frente e tal. E aí ele depois veio como candidato, dei uma força, batalei os votos para ele. Não foi possível ele conseguir. Mas a amizade continua e a gente está sempre aí se vendo. E ele é um cara muito centrado, muito tranquilo. Quando ele soube que eu ia apoiar essa nova diretoria, ele imediatamente, pô, o que a gente pode fazer. Coloquei ele em contato com o pessoal da campanha e ele trabalhou muito. Então foi um torcedor, como muitos que eu encontrei durante esses anos todos de Flamengo, que a gente acabou se tornando amigos. E, lógico, ele teve essa ideia desse movimento e tal. E a gente fica agradecido. Quando as coisas são espontâneas por parte da torcida, é sempre bacana e é sempre bem-vindo. Eu ia me explicar um pouco, como você falou, né? Esse movimento em torno da estátua do Zico começou bem antes. Vem com a estátua do Maracanã, que o Tijolo também liderava esse movimento. E toda essa galera já vem, está até hoje. Hoje são mais de 30 rubros no Zico, 60 anos, junto com aquela galera, acho que 2007, 2008, se não me engano. Com aquela famosa estátua de Isopor, que ia para o Maracanã. A estátua da Bolinha também. O primeiro Penta, que foi o movimento também do Marcelo Tijolo. E essa galera está toda junta hoje reunida. E como que é para você? Você vem acompanhando, né? Na rede social, essa... Olha, não está tudo para me falar, não. Porque eu estou o dia inteiro aqui dando entrevista, né? Atendendo todo mundo. Eu vi muitos amigos. Então, o pessoal está vindo, todos os meios de comunicação, né? E hoje, muito mais ainda com internet e tal, em vista, TV. Então, eu estou atendendo todo mundo. Eu chego em casa sempre 9, 10 horas da noite e tem sido um pouco cansativo. É, diz que eu tomo banho, comer e dormir. Então, eu sei que até esse semana que vem, até sexta-feira que vem, vai ser essa correria, né? De procurar atender todo mundo. Mas, lógico que as pessoas falam. As pessoas que a gente está em torno, alguns amigos estão participando disso. Então, tomara que a gente possa fazer uma festa que possa, né? Está todo mundo satisfeito no Bom Astral e isso possa ajudar acima de tudo ao Flamengo. E como é que está o coração aí, Fred? Hoje é a inauguração da escola na sua casa. Ah, está legal. Está legal, está bom, né? Eu acho que algumas homenagens que têm sido feitas, né? Que vão, que já inclusive foram gravadas e que vão ao ar no final de semana. O pessoal vai encher um pouco de um saco de tanto vesico aí, porque... Mas eu acho que é uma vez só no ano, está tudo bem. E eu acho que foram coisas emocionantes, né? Que envolvem família, envolvem apoio de pessoas próximas, pessoas distantes. Pessoas que jogaram junto, pessoas que foram adversárias. Então, foi bacana. Tenho passado por momentos gratificantes nesse período de homenagem que eu tenho recebido. E agora para a gente iniciar esse bate-papo, né? Bem informal, bem leve. Queria que você deixasse um recado para a torcida do Flamengo, né? Sobre seus 60 anos. Se você falasse que você... O que vier ao seu coração, né? Convencendo aqui na espontaneidade. Todos os 40 milhões que estão te homenageando e que vão te homenagear. E que a gente espera que faça a maior homenagem a um ser humano no mundo. Que você dê um recado aí. Não, eu acho que primeiro, antes de tudo, tem que agradecer. Se tem uma coisa que eu respeito na vida, é a torcida do Flamengo. Pela forma como sempre me tratou, como sempre me respeitou e pela forma como a gente sempre se deu bem. Em todos os momentos, até nos momentos que minha orelha foi puxada, foi para o lado bom. E isso é sinal de que quando as pessoas cobram de você, é sinal de que você tem alguma coisa a dar. Então, isso refletia na minha cabeça para o lado positivo. De eu saber que eu tinha que melhorar em alguma coisa. Porque eu sabia que tinha gente lá em cima, na turma da arquibancada. Ouvindo um rádio distante, torcendo e confiando e acreditando em mim. Então, isso era muito legal. Por isso é que todas as vezes que eu fazia gol, eu corria com a satisfação de saber que eu estava proporcionando alegria em muita gente. Há pessoas que não te conheciam, nunca tinham te visto, mas que oravam, rezavam, torciam, se apaixonavam, te homenageavam distante. Então, eu acho que isso poucas pessoas conseguem no mundo. Isso foi a grande dádiva, principalmente porque é o clube do meu coração. Eu digo que a maior satisfação minha é essa. É poder ter ajudado o meu clube de coração a ter tido as maiores glórias da sua história. E ter participado disso, ter dado a minha contribuição. Então, o Flamengo é muito grande. O Flamengo é maior que nós todos. A torcida do Flamengo é maior que nós todos. Tomara que o clube comece a pensar dessa maneira, para que o clube se torne grande também. O time se torne grande e se mantenha no topo. É o que nós queremos. Eu volto aqui a pedir o apoio da torcida do Flamengo para essa equipe que está aí, essa nova diretoria, que eu tenho certeza que apoiando ninguém vai se arrepender. São grandes rubro-negros, rubro-negros de arquibancada, torcedores apaixonados pelo Flamengo, com o mesmo sentimento, querendo ajudar e transformar o Flamengo numa grande força e com continuidade. Não por períodos como a gente tem visto aí nos últimos tempos. É lógico que o futebol depende de uma série de coisas, mas dedicação, amor, competência, seriedade, eu tenho certeza que isso não vai faltar, principalmente porque são pessoas resolvidas na vida, pessoas que não precisam do Flamengo para nada, não usam o Flamengo para nada e apenas querem o melhor para o Flamengo. Então, eu espero que nesses 60 anos possa ajudar nisso, ajudar no bom astral, ajudar para que o Flamengo cada vez mais consiga vitórias, consiga bons resultados, alegre a torcida do Flamengo, possam vir ótimos e grandes jogadores que nos superem porque fazendo isso, quem ganha com isso é o Flamengo, é o nosso clube e eu só tenho que dizer o meu muito obrigado a todos vocês e agradeço por tudo que fizeram por mim até hoje. Você quer falar alguma coisa? Quer? Não, não. Eu não. Zico, obrigado. Um abraço. Muito obrigado por tudo, pela pessoa que você é, pela seta que você foi. Beleza. Um abraço.